Fala galera, beleza? Amorizio Martipone na área e hoje eu trago pra vocês o unboxing do Redmi Note 10S na cor purple, a mais top que existe e tinha que estar estiloso também com esse óculos aqui da Zlonia Zuzzi, vou deixar o link aí na descrição pra vocês galera e vambora! E vamos ao unboxing desse meninão aqui nessa cor purple que eu tô mais ansioso do que vocês pra ver, pra conferir a beleza desse menino vamos lá, abrindo a caixinha aqui, deixar aqui separado o aparelho que eu não vou mostrar agora, claro, deixar ele bem de cantinho aqui vamos lá, a caixa vocês já conhecem, é um kit padrão da Xiaomi capinha de silicone, normal, transparente, porque não vai esconder a beleza dele tinha que ser transparente, vamos deixar aqui de lado o carregador monstro de 33 watts um cabo USB com ponta tipo C bem, bem reforçado, grossinho aqui pra aguentar essa carga toda e agora, vamos lá, pra esse meninão aqui bem devagarinho tô bastante ansioso e galera meu Deus que coisa linda, velho olha esse detalhe olha na luz o que é que ele faz muito brilhante, gente parece que tem até purpurina no aparelho muito, mas muito top essa cor tá linda demais, galera olha que top lindo, lindo, lindo o aparelho tá lindo trazer a lente da câmera acompanha também a cor do aparelho muito top e aí galera, então aquela velha dica de sempre se inscreve no nosso canal pra fortalecer pra cada vez mais a gente tá trazendo o vídeo pra vocês não se esquece de curtir e compartilha muito aí com a galera pra ver esse aparelho muito lindo valeu, um abraço e beijo no coração de todo mundo